E aí, galera, beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Vamos continuar com o nosso conteúdo peteca, que vocês fizeram o material alternativo na aula passada, né? Então, para vocês aprenderem a jogar da forma que eu e o professor Lama estamos jogando, vou passar alguns educativos para vocês, beleza? Bom, galera, continuando a nossa aula de peteca, tá? Hoje vou passar os educativos para que nós possamos aprender a jogar peteca, beleza? Primeiro educativo, petequinha, mão direita, rebatendo baixinho. Controlando a peteca baixinho, sem deixar ela cair. Se cair, sem problema, você pode pegar e continuar. Segundo educativo, o mesmo do assento com a mão direita, mas agora com a mão esquerda. Bater na peteca, de baixo para cima, mãozinha espalmada, dá baixinho. Vamos lá. Beleza. Terceiro educativo. Voltamos para a mão direita, peteca um pouco mais alto do que a linha da cabeça, beleza? Vamos lá? Do mesmo jeito. Mãozinha baixa, batemos de baixo para cima. Quarto educativo. Mão esquerda, peteca de baixo para cima, mãozinha de baixo para cima, peteca acima da linha da cabeça, beleza? Vamos sentar? Vamos lá? Beleza. E o quinto e o último educativo de hoje, nós vamos rebater mão direita para a mão esquerda, da esquerda para a mão direita, beleza? Vamos lá? Jói, galera? Essa foi a nossa aula de hoje, com cinco educativos da nossa aula de peteca, para a primeira jogar peteca. Coisa importante que eu não falei para vocês, mas está falando agora. Posição do corpo, flexionar um pouquinho o joelho, um jogador um pouquinho para frente, que facilita para manusear a peteca, beleza? Executem esses exercícios, esses educativos, várias vezes, várias vezes, para a gente aprender a controlar a peteca, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.